Nesse domingo tem clássico no Paulistão, Palmeiras e Santos. Quem vai levar a melhor, hein? Olha, vai ser um jogaço, viu, Mirena? É difícil de responder quem vai levar a melhor. Mas uma das grandes atrações desse jogo, com certeza, vai ser o meia-Lucas Lima, agora do Palmeiras, que vai enfrentar pela primeira vez o ex-clube. E antes dessa partida tão importante, eu fui bater um papo com ele que a gente confere agora. E hoje aqui no Esporte Fantástico a gente vai ter o encontro dos Lucas. O Lucas Pereira com o Lucas Lima. Tudo bem, cara? Vem cá, você é o personagem da semana, né, Lucas Lima? Até porque domingo tem o clássico, Palmeiras e Santos. Vai ser o primeiro encontro contra o seu ex-clube. É um momento diferente, né, Lucas? Ah, é um momento que eu sabia que iria acontecer. Claro que é um pouco diferente. Mas hoje o meu palco é totalmente no Palmeiras. Então, tem essa semana aí que a gente está trabalhando muito forte. Então, eu espero que dê tudo certo no clássico pra nós. Lucas, você costumava provocar o lado de cá do Palmeiras quando tinha clássico. Agora você vai manter a tradição do provocador? Você vai provocar também o torcido do Santos agora ou não? Ah, na verdade eu não provocava quando tinha clássico. Provocava no dia a dia geral. A torcida do Palmeiras deve me amar muito. Então, eu estou muito feliz pelo carinho que eles têm comigo. Cheguei agora no Palmeiras, então o meu foco está sendo muito... Me entrosar cada vez mais, me ambientar. Estou feliz. Creio que eu ficando quietinho está dando certo no começo da temporada. Então, vamos manter o foco nisso aí pra não dar confusão. Isso mesmo, nada de confusão. Ele quer que a fama de provocador fique no passado. O jogador fez questão de dizer que trocar o Santos pelo Palmeiras foi a escolha certa para voltar à seleção. Essa regularidade que eu tive nesses jogos, isso é importante pra mim. Creio que eu sendo vitorioso no Palmeiras, tenho tudo para voltar à seleção. Então, quando eu aceitei vir para o Palmeiras foi isso. Pela visibilidade, por tudo que o Palmeiras me proporciona fora de campo, extra campo. Então, creio que é manter essa linha. Temos o Paulista pra brigar aí. Uns 10 anos que o Palmeiras não é campeão. Então, vamos brigar por esse título aí com todas as forças. Lucas Lima aproveitou pra elogiar o recém-contratado Gustavo Scarpa, que deve estrear no Clássico. Para ele, tem lugar para os dois jogadores juntos no time. Ah, espero que ele faça a estreia dele, vem treinando bem. É um garoto do bem, com uma qualidade tremenda. E como eu falei, jogadores de qualidade podem jogar juntos sim. É só você ver a nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe que joga pra frente, com poucos jogadores de marcações. Então, fica fácil quando você joga com jogadores de qualidade. O Scarpa é mais um que veio pra somar. Então, eu desejo boa sorte pra ele. Saindo um pouco do assunto clássico contra o Santos, eu perguntei também sobre o outro Lucas Lima famoso. Ele não é jogador de futebol, é sim um músico. Muitas vezes, o marido da cantora Sandy, integrante do grupo Família Lima, é confundido com o jogador nas redes sociais. Mas ele leva na esportiva e às vezes até se passa pelo craque do Palmeiras. Como nessa postagem aí, onde com bom humor, respondeu a um torcedor se vai ganhar 700 mil reais por mês do Palmeiras. Por menos, nem saio de casa. Eu conheço ele mais nas redes sociais. Depois de chamá-lo Lucas Lima, eu sigo ele no Twitter também. Às vezes ele responde por mim, eu acho engraçado. Ele entra na brincadeira, responde até algumas críticas. Então, acho engraçado, ficou legal. Bom, boa sorte pra você no clássico. Tchau.